Vamos falar agora com a Verônica Costa, peraí, a Verônica Costa, vamos continuar com ela porque em Parnaíba, em Parnaíba, um homem foi preso após ameaçar uma autoridade. Quais são as informações, o que foi que aconteceu, Verônica, de fato, por favor, continua aí de Parnaíba, vai lá. Olha, Beto, a informação que a gente tem é que esse homem, identificado por Filipe, residente ali no conjunto Dom Rufino, aqui na cidade de Parnaíba, ele começou a emitir vários vídeos no Instagram ameaçando o judiciário aqui da cidade de Parnaíba e fazendo apologia ao crime também. O alvo dele, principal das ameaças, era a juíza Maria do Perpétuo Socorro, Ivanide Vasconcelos, ela que é titular da primeira vara criminal da comarca de Parnaíba. Após a polícia e as autoridades tomarem conhecimento das ameaças realizadas por esse homem, identificado por Filipe, aqui na região, foi emitido um mandado de prisão preventiva em desfavor dessa pessoa. As autoridades se uniram e foram até a casa dele buscá-lo, já que ele chamava tanto a polícia para lá e dizia não ter medo, que ali seria uma fortaleza. Essa é uma das palavras, das frases, que era bastante usada por ele. Eu conversei com o major Bernardo, ele que é subcomandante do 2º Batalhão, aqui no município de Parnaíba, e que participou dessa operação que capturou o Filipe na casa dele, no Dom Rufino. Presa uma pessoa aqui em Parnaíba, essa manhã, por ameaçar o judiciário. Exatamente, o delegado Aislan nos convocou a polícia militar para efetuar a prisão do indivíduo que estava noticiando nas redes sociais, ameaçando o juiz, ameaçando atirar lá no fórum, ameaçando policiais, serviços e militares, ou seja, ameaçando todas as autoridades, inclusive especificamente a juíza. Então, ela tinha essa determinação judicial para encaminhar ele até a central de flagrante. Então, montamos várias equipes, o delegado já tinha a localização dele, então fizemos a entrada lá na residência dele, no Dom Rufino 3, e trouxemos ele para a delegacia, para que ele esclareça essas ameaças dele. Qual o momento da chegada da polícia lá? Como vocês chegaram, a reação, abriu a porta, ele reagiu e tudo? Pronto, nós fizemos todo o planejamento de entrada, arrebentamos o portão, ele estava dentro de casa, nós também arrebentamos a porta e ele foi rendido dentro do cômodo mesmo da casa dele. E lá ele esboçou a reação, mas a gente conseguiu conter a reação dele. Eu vi que ele fez os vídeos de dentro de uma residência, essa residência foi constatada que se era dele? Tudo indica, né, que seja, né, até porque nós encontramos também a balaclava, né, que ele usa também nas filmagens dele, nas postagens dele, então tudo leva a crer que foi lá mesmo, né, que ele fez os vídeos dele. Olha, e ao longo da programação, a gente traz esse material completo, a matéria fechada com as entrevistas e tudo que tem direito diante dessa situação, desse suspeito de ameaçar o judiciário e a polícia aqui na região norte do estado, Beto. Ô, 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 Verônica, cadê o vídeo? O que foi que esse abestado aí falou? Isso é um abestado? Isso é um abestado? Fica ameaçando a polícia, ameaçando a justiça? O que foi que ele falou? Tem algum vídeo dele aí? Cadê esse vídeo? Entendeu? Bota o vídeo, bota o vídeo dele aí, bota aí, bota aí. Eu tava com aquela dívida, me vim querer me empreender, todo mundo sabe onde é que eu moro, eu tô pra me matar ou morrer, eu não me entrego pra você não, o medo é bala, entendeu? Aê, Ministério Público da desgraça, que é o comando, pô, cê vem ladrão aqui, ô, vem pra cá, broto. Já dá? Tá aí, galera, o imóvel é sequestrado pelo 88, tá sequestrado aqui dentro, aqui com o pastor alemão, bora, juiz, pula aqui dentro do muro. Tomei tudo na minha vida, menos virar bandido, agora que eu virei bandido, agora eu quero embrasada, eu posso é morrer, matar, tirar. Tô nem não que sacanearam comigo, cara trabalhador, pô. Coé, maluco, agora eu vou marolar, meu quartel general já tá aqui mesmo. Tô blindado todo aquele jeitinho mesmo, naquele preço, tem cachorro solto. Pode vir, eu posso morrer, mas eu morro como um homem. Ei, pro socorro, com a galera pesada, tropa 88, dá um salve aí pro Cristóvão, fortalece aí, o Alex aí, fortalece aí, parana, o moleque doido que tem atitude mesmo, pô. Nós temos que montar logo uma quadrilha aí pra não restaurar os carros fortes, é isso aí mesmo. É nóis, ladrão, se não fosse você, maluco. Coé, meu irmão, eu tenho uma tropa internacional também, eu acho que eu vou... Aê, galera, dá humildade, cara. Vamos dar uma força lá pro meu tio, cara, trabalhador, vazio, todo mundo. Ah, isso aí, isso aí eu vou te falar. A que ponto o ser humano chega a se tornar um tolete humano, isso é um pedaço de bosta, a desgraça dessa. Isso aí, tomara que os colegas dele metam a bala logo nele aí, ele vai pro inferno, que é o que ele merece. Idiota, imbecil, energúmeno. Como é que o cara se entrega pra uma imbecilidade dessa daí? Pra um crime, cara novo, de onde tá trabalhando, caçando o que fazer. Ele disse que era cidadão, agora se entregou pro crime. Isso é um imbecil, isso é um energúmulo. Pode olhar pra filmar, ladrão, é nóis. Ó aí. Tem que internar um louco desse aí, internar um idiota desse aí, deixar ele preso pra sempre no manicômio. O lugar dele é no manicômio, é num lugar pra dor. É, tem que ser tratado mesmo como remédio. É, tem que ser tratado, é remédio. Confiei na força taxa, pode olhar pra filmar, ladrão, é nóis. É, ó aí, otário. Daqui um dia tá com a boca cheia de bala aí, e a gente vai tá noticiando. Ele daqui um dia tá com a boca cheia de bala. Vai ser liberado logo, logo. Vai aparecer um advogado aí pra arrumar um atestado de louco pra ele. Idiota, idiota. Dá pena, o cara, a sinceridade, um cara desse a gente sente pena. A que ponto o cara desse chegou a se tornar assim um nada. Um nada, 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 nada. Nada, 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 nada. É, sinceridade, dá pena. Como ser humano, se entrega pra desgraça e pra imbecilidade como um idiota desse aí. É um idiota, completo. Um energúmeno, imbecil. É, manda ele se lascar, tomara que ele fique preso aí. Dá umas porradas nele que ele merece. Pra isso ele larga essa nóia dele. Aí tem muita nóia! Nóia!